O que é o Estado do Ceará? Ao ver o maior número de empregos para a sociedade. Olá, está começando o Opinião em Debate. E a partir de agora você vai ficar por dentro dos principais assuntos que pautaram os pronunciamentos no plenário da Assembleia Legislativa. O Ceará gerou quase 3 mil vagas de emprego só em outubro. Foi o quinto mês consecutivo e em alta. Os bons resultados no mercado de trabalho foram comentados pelos deputados estaduais. Acompanhe. O Estado do Ceará, comandado pelo governador Camilo Santana, tem se destacado no Brasil e, por que não dizer, no mundo econômico. Em virtude dessa pujança da sua gestão e dos resultados apresentados, que eu quero aqui citar, na geração de emprego, nós vimos, em virtude do caos econômico do Brasil, que o Brasil puxou o Ceará também para ter fechamento de postos de trabalho. E nós vimos, no ano de 2016, mais de 2 mil postos de trabalho fechados. E nós estamos aqui com a matéria de capa do Diário Nordeste de hoje, onde nós estamos vendo que o Estado do Ceará consegue gerar, apenas no mês de outubro, quase 3 mil empregos. E o planejamento da gestão do governador Camilo Santana nos dá a certeza que nós estamos apenas começando um ciclo, um novo ciclo, talvez um ciclo jamais visto nessas últimas décadas, de desenvolvimento, de geração de emprego, e que bosque, como tem buscado, a diminuição da desigualdade social. O Ceará gerou 2.900 vagas de emprego no último mês de outubro. O resultado foi o quarto melhor do Nordeste, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Temos visto também que, ao longo desses últimos 10 meses, a taxa de juros Selic tem diminuído, fazendo com que haja, portanto, uma melhor garantia para o empresariado de fazer o investimento na forma de geração de emprego e renda, do que mesmo a ciranda financeira de ganhar recursos através de alta na taxa de juros. Isso é importante porque o ciclo que se faz ocorrer para que a nossa economia tenha a oportunidade de girar e de girar bem, ela faça com que, aumentando a massa salarial, se aumente o consumo das famílias e trabalhadores, por conseguir, inicialmente, a produção e se faça com que, nesse ciclo virtuoso, se consiga haver um maior número de empregos para a sociedade, assim como também de aumentar e melhorar o consumo para as famílias. A seguir, deputados comentam sobre a saúde nacional. É daqui a pouco. O tema saúde voltou a pautar pronunciamentos no plenário 13 de maio. Veja o que falaram os deputados. Acompanhe. Nós temos hoje uma dívida de 22 bilhões de reais em todas as santas casas do Brasil. Nós temos várias santas casas fechando no país afora. Crises mais graves em alguns estados que nós estamos vendo aí, que estão falidos. Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Eu tenho um sobrinho que é médio do Rio Grande do Norte, está há três meses sem receber salário. Estão, em todo o país, pipocando essa crise na saúde. Primeiro, eu queria dizer, bem claro, para a sociedade cearense, que a gente precisa entender que a saúde é responsabilidade do município, do Estado e da União. Poucos dos deputados aqui vêm tratando desses problemas enfrentados. E aí, mais acentuadamente, está na questão da saúde e da segurança do nosso Estado. Hoje, eu lendo o jornal O Povo, os problemas enfrentados nos flotinhas, de greve, de manifestação, de agressão com os funcionários, porque a população continua aflita à procura de um socorro, à procura de um melhor atendimento, à procura de um medicamento, e isso não está sendo atendido. Por exemplo, em casos extremos, como o dessa semana, gostaria de sugerir que se desse um prazo para o hospital resolver o problema em 24 horas, ou não mais receber paciente que precise de hemodiálise. Meus senhores e minhas senhoras, isso é um quadro trágico para a equipe médica, a equipe médica, que vê um paciente chegando cheio de esperança, porque está no hospital de referência, que é o Hospital Geral de Fortaleza, extraordinários profissionais médicos, enfermeiros, bioquímicos, fisioterapeutas, servidores de nível médio, é um hospital que todo cearense gostaria de estar, se adoecesse, mas hoje se transformou numa temeridade. O Opinião em Debate de hoje fica por aqui. E continue acompanhando os pronunciamentos dos deputados no site da Assembleia Legislativa, www.al.ce.gov.br. Lá tem todo o resumo das sessões plenárias da semana. E nós voltamos na próxima sexta-feira, em novo horário, às 7h15 da noite. Eu espero você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri